Dixo. Dá o lu no começo da luta, ele pega logo no... Tô correndo aqui. Patrocinado por Menina Magra. Em HD, em HD. Vem pra onde é a tela, né? Fica aí, vai! Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí, Vítor. É Vítor. O lutador com 48 vitórias e 48 lutas. Em 30 lutas, ganhou 15 e perdeu 15. Fica aí. 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 E aí? Já vai ser estranho. Já vai ser estranho. Já vai ser estranho. Já vai ser. Desce. A comemoração de Deus. Caralho.